Olá! Eu sou Jéssica Matute da Selva, estou aqui na fazenda do meu patrão, na beirada do rio São Francisco, a 120 quilombas da divisa da Bahia. Estou aqui tomando um castrezinho. Você quer um buscadinha? Eu vou pegar para você, para nós cruziar. É gostoso, é de carro de cana, sai na beira do fogão, fogaleia, acabei de fazer agora. Gostoso! Vou contar uma história para você. Quando o Papa chegou no Rio de Janeiro, os carriocas recebem o Papa lá no aeroporto. Aí os carriocas inventaram um versinho para o Papa. Aí eles começaram assim. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. O Papa é pai do povão. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. O Papa é pai do povão. Aí tinha lá um paulista. Aí eles não gostam dos outros não, sabe? Aí ficou nervoso o paulista. Falou, não pode. Os carriocas fazendo versinho para o Papa. Eu vou correr lá para o aeroporto de Guarulhos agora mesmo, para eu convidar o povo, para nós receber o Papa lá. E fazer um versinho para o Papa também, para nós ganhar deles, foi. Aí ele foi. Quando o Papa chegou lá no Guarulhos, ali no aeroporto de Guarulhos, tinha aquele montão de paulistas, tudo esperando o Papa. Aí os paulistas começaram. Ó meu, ó meu, ó meu. O Papa é nosso Deus. Ó meu, ó meu, ó meu. O Papa é nosso Deus. Ó meu, ó meu, ó meu. O Papa é nosso Deus. Aí tinha, tinha lá um gaúcho. Um gaúcho falou assim, é o Papa vai lá. Para forças legues. Nós temos que fazer um verso para poder receber o Papa também. Nós vamos deixar os paulistas fazer verso e nós não fazer tão bem? Aí eles foram. Mas eles não é bom para fazer verso não. É não? Os gaúchos não. Os versos deles não é, não é, não é bacana assim, né? Igual os outros, né? Aí foi, chegou lá, na aeroporto, né? Do Rio Grande do Sul, que o Papa chegou. Aí tinha aquele monte de gaúchos recebendo, para receber o Papa. Aí eles não, 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 não treinaram direito. Não sabia o que falava, né? Aí eles falaram. Oxê, oxê, oxê. O Papa é nosso. Tadadê, tadadê, tadadê. Oxê, oxê, oxê. O Papa é nosso. Tadadê, tadadê, tadadê. Aí tinha um, tinha um mineiro lá. Falou aí, falou assim. Uai, senhor. Isso é verso? Para a morte fazer para um Papa? Nós vamos para Belzonte agora. Vamos fazer um verso lá, bacana. E vamos ganhar de todo. Aí o mineiro foi para Belzonte, foi. Chegou no aeroporto de Belzonte, né? Aeroporto famoso, né? Não sei se era Cusbica, não sei onde. Aeroporto de Belzonte, né? Aí chegou lá, ajuntou um monte de mineiro, né? Mineiro. Aí na hora que o Papa começou a descer, né? Aí eles começaram. Uai, uai, uai. O Papa é nosso pai. Uai, uai, uai. O Papa é nosso pai. Uai. Aí tinha um baiano, um baiano lá. Escutou, foi. Aí falou assim. Não pode. Os mineiros... Eles não podem ser melhores que nós. Nós somos de Salvador, da Bahia. Lá só tem artista em Salvador. Nós vamos fazer uma música para o Papa melhor que ele. Todos eles. Todos eles. Aí ele foi para Salvador. Aí passou. Aí o Papa terminou o salmão aqui em Belzonte. Foi para Salvador. Aí quando o Papa chegou lá. Já estava aquele mundo baiano. Tudo esperando o Papa lá na aeroporto. Bastante, bastante. Aí os vestidos. Eles começaram. Aí o Papa foi descendo. Foi descendo. Na escada. Na escada. Antes do padre beijar o chão. O chão. Aí eles começaram. Oxente, oxente, oxente. O Papa é pai da gente. Oxente, oxente, oxente. O Papa é pai da gente. Foi. Foi assim. É, é, é. Porque aí eles. Não sei como é que saiu né. Quem é que ganhou. Desses vestes né. Não sei. Porque até hoje eu não sei. Se for o mineiro. Se for o, 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 o. O baiano. Se for os cariocas né. Se for os parlistas. Também. Também. Não sei também. Se foi o, o, o. O pessoal lá dos grauxos. Eu não sei. Não sei. Você quer um cartelzinho. Você quer. Para a maior de nós. Continuar a prova. Você quer. Eu vou pegar para você. Ah. Você também não fala nada. Só, só, só eu que converso. Só eu que falo as coisas. Eu falo, converso. Mas você não fala nada. Obrigado. Então eu volto para a maior de nós. Continuar a prova. É verdade. Obrigado. Eu volto sim. Volta.